Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei em que horário você está assistindo isso aqui, mas enfim. Eu ia dizer boa noite, eu ia dizer, tá certo, o pessoal está escutando em qualquer horário. Madrugada, vai saber, tem gente que ouve podcast madrugada, insones, acho que nós somos companhia para insones. Gente, antes de tarde do que nunca, está de volta com mais uma entrevista com empreendedores, líderes, gestores, inspiradores de Blumenau e região. Oh, que moral, que responsa, que responsa. Logo, logo a gente vai apresentar os nossos convidados, para quem está assistindo pelo YouTube, provavelmente já reconheceu, os caras são super conhecidos aqui na cidade. São mainstream. É, total mainstream. É, total mainstream. Mas antes de tudo, inscreva-se aí no canal real Rafa Silva do YouTube, aciona a sineta para saber quando novas entrevistas são postadas, são publicadas, estreiam aqui no canal e também sigam antes, tarde do que nunca, no Spotify para você ouvir onde e quando bem entender na cozinha, no carro, no banheiro, de madrugada na cama, em qualquer lugar. Poxa, Pancho está amoroso hoje. Rafael Silva, tu quer falar dos patrocinadores? Rapidamente, obrigado demais a ProWay, uma escola de tecnologia, uma das maiores, na minha opinião, do mundo aí, que forma devs para caramba. Só que o Projeto Ultra 21 já formou mais de 6 mil devs e esse ano vai formar 1.500. Então, se você quiser uma carreira extremamente promissora, busca a ProWay, os caras são realmente incríveis, geram impacto ferrado e você vai entrar para um lugar onde tem quase 10, 15, 20, 30 mil vagas rapidamente aqui na nossa região. Então, e detalhe, tu sabe quanto ganha um dev no Júnior? Não tenho ideia. O piso salarial dele? Não tenho ideia. 3.800 reais. Cara, eu não acredito. É, eu vou confirmar se é 3 mil, 2.800 agora me cai. Aceita gente de 50 anos também? Tô pensando também, tá? Tô pensando. E nós? É, cara, absurdo. Então... Não, mas eu já fiz um teste de aptidão e esquece. Eu não consigo fazer código. Não rolou. Não rolou. E também, nada mais nada menos que Isidoro Automóveis, que é a segunda vez que tá patrocinando. Obrigado demais. A Transpotec nos trouxe com muito carinho até aqui, mas obrigado demais também ao Ricardo Olímpica e também a Isidoro Automóveis que nos patrocina. E o Fernando, seu Isidoro, a todo mundo por dar essa moral pra gente. Uma das maiores, a oitava maior loja do Brasil. Então, se você tá querendo comprar e também vender, não esquece da Isidoro Automóveis. E quem quiser patrocinar este programa, ainda temos uma vaga pra você. Uma vaga. Entre em contato por direct. Exatamente. Podcast atdqn.com. Custa caro, tá? É importante saber que custa caro. É caro. Porque o preço do banho não é barato, tá? É caro, é caro. A gasolina tá cara também. A gasolina tá cara, exatamente. O supermercado tá um absurdo. Exatamente. Então, a gente tem que comprar caro. Com quem que a gente tá com caro? Ah, eu já falei, né? Na realidade, assim, quem tá assistindo já deve saber quem é o mainstream. Os Barba Ruivas, né? Kaiser Novelli tá aqui com a gente. Léo Bis, os dois responsáveis pelo Arroi. Não só pelo Arroi, né? Que outros negócios tá rolando agora? Porque eu sei que as coisas vão mudando, né? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Primeiro, né? Tudo ótimo. Antes de tudo, né? Mas que negócios que vocês têm na mão hoje? Além do Arroi. Tem um filho de seis anos. O maior negócio de todos. A maior responsabilidade é esse, né? Esse não tem como falir ele, né? Não tem, não dá. Não dá pra vender, não dá pra fazer nada com ele. O nosso sócio minoritário. Exatamente. Minoritário é ótimo. Obrigado aí pela calorosa, hein? Imagina. Tão querida apresentação. Mas, pelo amor de Deus, vocês fazem parte da história da cidade. Do entretenimento da cidade. Não tenho dúvida disso, né? Legal. Hoje em dia, então, assim, ó. Pra resumir, acho que é o que a gente tá operando, né? O Arroi, que é o Tavern Club, que é uma casa de shows. Pra quem não sabe onde fica ali, na cabeceira da ponte do Tamarindo, na Rua São Paulo. Aquele lugar incrível quando tu vem pela ponte, na esquerda. E já aconteceu de alguém voar ali por aí. Olhando ali e se perdendo. E derrubou o muro já, né? Derrubou o muro, cara. É sério isso. Carrobrou a ponte do Tamarindo ali, cara. Rampou ali na curvinha e deu de cara no muro. Sabe o menor que acontece essas coisas, né? O cara sai do Stampt e cai no S10. Foi a loucura. Foi a loucura. E tava funcionando nesse dia? Tava funcionando. Por quê? Foi a noite, né? O muro caiu em cima do carro de um... Ah, cara. De um cliente que tava na festa ainda. Ah, que seria. Que seria o carro naquela semana. Exatamente. Só piora a história. Lady Murphy. E não tinha seguro. Essa só a história. O motorista, cara, não tinha seguro. Tava nas primeiras parcelas do Audi dele, que ele bateu. Cara. Um Audi mais antigo. E desempregado. Então foi um... Meu Deus, uma conjunção de fatores. Foi... Foi difícil. Mas assim, ó. Foi feio o acidente, mas o rapaz saiu... Saiu bem, né? Menos mal. Graças a Deus. E no carro não tinha ninguém aprontando também lá. Não. Não, não, não. Foi tranquilo. Retomando. Arroi. O Arroi, que é uma casa de shows, então. Arroi Tavern Club. Estamos com 12 anos de operação agora. Cara, tu falou isso e me assustei 12 anos. 12 anos. É porque começou na Rua Paraíba, ali, onde antes era o... KGB. KGB Bar. Exatamente. Isso eu não lembro. Eu lembro do Arroi ali, mas o KGB isso eu não lembro. Sei não. É, você sabe o pessoal mais velho. É o cara novinho, né? O cara novinho. Cara, já gostei dele, tá? O rapaz novinho. Deixa eu ver. Tem o Backstage Arroi, que é a parte da área externa ali do Arroi, nos fundos, que a gente tem agora uma operação de um bar a céu aberto. Onde tem os containers, né? Parece um pira ali, né? Eles tem enrolado lá também. É bem bacana aquele espaço, né? Tem sempre uma promoção bacana. O Factory da Antônio da Veiga. Quanto tempo já o Factory? O Factory tá desde 2016 ali. Mas como marca, o Factory tem 10 anos. Porque começou lá na Beira Rio. Porque começou em outro endereço lá na Beira Rio. Onde é o porão lá. Hoje é o porão. O porão da comédia. Mas o porão não é nosso. O pessoal já fala. É de vocês também? Não tem nada a ver com o porão. Quem comprou ali o Factory da Beira Rio foi o pessoal que fazia o projeto com a gente de stand-up lá. A gente já tinha um projeto de stand-up que acontecia... O Irineu, né? Uma vez. O Irineu, o Turek e agora o Rodrigo. O Rodrigo Hobertz, é. E a gente tinha esse projeto já há uns 4 anos lá dentro do Factory da Beira Rio. Era nas terças-feiras, que era um dia que a gente não abria e tal. E a gente até já tinha se envolvido trazendo artistas de comédia há muitos anos atrás. A gente trouxe o Diogo Portugal. E a gente sempre gostou dessa área. Eu adoro esse stand-up, cara. Mas a gente sempre gostou. Eu adoro esse stand-up. Mas ainda era de trabalhar com coisas daqui. Então, tipo, a gente queria fazer funcionar uma parada de comédia daqui. Um cenário local. E aí a gente criou a Fábrica da Comédia, que era o projeto ali, junto com... Na época também com o Roberto e tal. Fábrica da Comédia no Factory, né? E aí era as terças-feiras. E aí quando chegou a pandemia e a gente teve a intenção de vender, eles foram as primeiras pessoas que a gente conversou e tal. E aí foi até uma saída legal para nós. Porque, pô, a gente não queria bar só para faturar e tal. Todos os nossos bares já estão durando mais de 10 anos. Então, tipo, largar a mão de um ponto que nem aquele ali é ter um sentimento que é sempre complicado. Tem uma história. Tem tudo mais. Tem muito. Deixa eu até fazer um parênteses. Porque esse dia a gente falou de venda e compra de ponto comercial. Ponto comercial, é. Como é que funciona? Vocês eram donos do imóvel? Vocês eram donos do ponto? Vocês vendem ponto aí? Como é que funciona isso? A gente não... Todos os imóveis são alugados, né? Certo. Mas depois de 5 anos se constitui ponto comercial, né? E aí tu consegue negociar esse ponto, mas na verdade é muito mais pelas benfeitorias... Estruturas, esse que está ali, né? Estruturais que tu fez ali ou até o que tu está deixando de estrutura física mesmo, né? Entendi. E aí é mais sobre isso mesmo, assim, né? Claro, um ponto que nem o, sei lá, o Factory da Antônia da Veiga na frente da faculdade, é uma balada. O próximo cara que vai vir pegar vai ser uma balada, então ele compra ou põe. Tem o valor agregado, claro, claro. Porque facilita tudo, né? Ele já abre faturando, de certa forma, né? E além de tudo, tem todas as questões de alvará e coisas que já são tiradas antes. Já pulam uma etapa boa, ou seja, já começa operando já. Na verdade, ele vai pegar a operação e continuar. Exato. Lá no Facto da Beira Rio, a gente fez o abitse do prédio inteiro, então, tipo, isso aí é uma fortuna, sabe? Imagina. Imagina. É mais sobre isso. A Rui, Backstage, Factory. E a Barba Rui para Produções, né? O que faz a Barba Rui para Produções? O que faz a Barba Rui para Produções? Ela trabalha. Ela gerencia tudo. É mais ou menos isso, né? Na nossa cabeça, tipo, claro, né? É a gente cuidando da gente, trabalhando para a gente. O que a gente faz? Então, assim... É quase como uma holding. Exato, exato. Ela cuida bastante da parte da curadoria musical, assim, dos espaços. E externamente, hoje em dia, a gente faz umas produções artísticas para alguns eventos, para alguns clientes fora, né? Por exemplo, principalmente até 2019, agora a gente está retomando, né? Em 2019, a gente trabalhou na produção artística do Shorstein Festival, lá em Pomerode. No camarote da Oktoberfest, aqui também. Cara, é legal. Vocês contratam quase como se fosse uma agência, uma produtora que vai lá e entrega uma experiência na... Geralmente, mais focado para a questão artística mesmo, assim, né? A gente até consegue produzir tudo de uma estrutura e tal, contratando outras pessoas, né? Mas o grande trabalho da Barba Ruiva mesmo é... Tanto que a gente hoje chama de grupo Barba Ruiva e não mais Barba Ruiva Produções. Produções, né? Que é justamente uma holding para organizar todas as coisas que a gente tem ali. E o backstage, né? Ele, além de ser um bar a céu aberto, ele tem muitas outras intenções. Então, tipo, ali a gente vai juntar outros serviços e tal. Então, também estamos caminhando para um lado um pouco para fora dos bares também agora. Comercial mais que nada. É. Ou setores, né? No caso, é uma locação daí, né? Isso. Isso é uma estrutura de locação. Sim. Fazer um centro comercial alternativo. Exatamente. Alguma coisa desse tipo. Mais ou menos essa a intenção ali. A gente está indo bem de leve e tal. A gente... Acho que a gente está há 16 anos. A Barba Ruiva tem 16 anos, né? E a gente nunca deu o passo muito maior que a perna, assim, sabe? Tipo, para se tiver uma queda, ela não ser muito grande. Então... Parece ser só um tombinho daí, no caso, né? Dá uma nháca, só tropeça, né? Só tropeça, já levanta e já vai. Então, tipo, ali hoje a gente tem um tatuador, né? A loja Five Bucks estava ali até agora, mas está saindo também. Mas a gente já tem outras coisas em vista ali. Estávamos falando sobre isso. É. Vai ser bem legal. Acho que esse ano tem tudo para ser um excelente ano. Um ano bom. Já dá para anunciar? Oi? Já dá para anunciar quem vai ser? Não sei. Não sei. Já vai ter passado. Já vai ter estreado. Então, é. Já vai ter estreado. Então, dá para falar assim. É, começa na semana que vem. A gente está gravando isso aqui na última semana de março. É. Então, vai vir a Nana. Vai reabrir o track deles ali. Que legal. Pode falar assim, porque eu vou publicar também. É. Vai publicar, é. Já estou pensando. Bruno liberou já. Você já leu isso aqui no Punch Convê? Exatamente. Espero eu, né? Se não. Mas, meu, é um... A Nana e o Nano, né? O Bruno, a gente tem uma parceria de muitos anos. Então, quando eles fecharam... Até durante a pandemia inteira, a gente veio conversando o tempo inteiro sobre como se manter. E aí, eles juntaram, pararam tudo e tal. Porque a estrutura deles era muito grande. E eles fizeram muito bem. Fizeram o que tinham que fazer na época e tal. Esperaram passar isso. E agora vão retomar bem na ideia do que sempre foi a Nana, né? De uma coisa tipo... Roots. Roots, exatamente. Aliás, na semana que vem, provavelmente na semana que vem, você vai vê-los aqui. Verdade, verdade. Bruno e o Nano estarão aqui contando a história da Nana Hamburgueria, de outros empreendimentos aí que foram... É, as coisas vão se costurando, assim, né? Tipo, a gente tem... Eu acho que até o backstage, ele é muito sobre isso também, assim. Tipo, quando a gente começou a empreender... A gente era muito novo, né? Tinha 20 anos. Caramba. Eu tinha 19. E muitos amigos nossos, assim, estavam, sei lá, no primeiro emprego e tal. E aí viam a gente fazendo... Jogando videogame, cara. É. Jogando videogame. E viam a gente fazendo as coisas e tal. E aí, pô, era um incentivo para eles também e tal. Mas, ao mesmo tempo, viam que era difícil, né? E aí foi indo, foi indo. Hoje, vários amigos nossos têm negócios e são excelentes profissionais em suas áreas. Então, a gente está tentando puxar essas pessoas ali para perto, né? E a Nana e o Bruno são... Vocês começaram com o Barba Ruiva. Tem 16 anos, vocês falaram, né? 16, 16 anos. O que fazia o Barba Ruiva naquela época? Era produção também de... De eventos. Naquela época, cara, a gente começou fazendo produção de festival, né? Com música autoral, com bandas... Principalmente da cena do hardcore, do emo que estava surgindo naquela época. Aliás, vai ter um festival de rock agora aqui. No dia 2 e 3, é isso? Aham. Da prefeitura, do Nico. Já passou, desculpa aí, mas a gente está gravando antes, enfim. Mas o Nico Wolfe, exatamente, né? Voltando com os festivales. Dois dias de rock'n'roll ali atrás do Galegão. Uma pergunta que eu vou fazer, é bem estúpida, mas eu acho que, cara, vocês eram jovens demais nisso. E essa pegada, não era meio que querer aproveitar uma oportunidade para festar, né? Tipo... Cara, eu acho... Não, não, não. É com certeza. Com 19 anos. O Neil, o último... Ainda hoje, ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje. Como é que foi esse começo, assim... Porque, pô... Hoje é desculpa para ir para a balada. Exato. Eu vou trabalhar. Exato. Eu vou trabalhar. Desculpa aí. Vocês são casados, não. Eu sou casado. Eu tenho... Dá tudo certo, isso? Dá tudo certo? Dá, 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 dá. É entendível que você está indo trabalhar. Sim. Então tá. Tranquilo. Mas começou mesmo com essa pegada, como o Rafa colocou aí, de unir o último... Como é que vocês viram empreendedores, né? Porque... O... A gente... Tentando ser bem breve, o... Eu e a minha irmã, na época ela tinha 16 anos, eu tinha 18, eu acho. A gente fez um festival para botar as bandas dos nossos amigos a tocar. Massa. Tipo, não tinha espaço. Tu lembra o que foi isso? Foi no KGB. No KGB. No KGB. No KGB. Foi no KGB. E aí, tipo, as bandas de som autoral não tinham espaço e tal. E aí, o que acontecia eram as pessoas envolvidas nas bandas fazerem festivais para as suas bandas tocarem. Eu não tinha banda, minha irmã não tinha banda, mas a gente tinha um monte de amigos que tinham banda. A gente falou, cara, vamos fazer? Vamos fazer. Nem sei por que a gente pirou nisso. E eu nem conhecia o Kaiser. E aí, no meio das tratativas para organizar esse evento, um amigo meu em comum com o Kaiser falou, cara, eu tenho um amigo que já fez um festival aqui, tu não quer conversar com ele e tal. E aí ele apresentou eu e o Kaiser. O Kaiser tinha feito umas duas festas, festivais, assim, no negócio da prefeitura. Na prefeitura e outro no... Rio Bravo? Rio Bravo, aqui na Vua Verde. E aí, o Kaiser deu umas dicas e tal, ajudou a gente a fazer. E aí rolou o festival, foi bem legal. Deu medo nesse... Não sei se tu lembra disso, como é que foi, assim, nem sabia o que ia acontecer. Não tinha risco na realidade. A gente fala hoje em dia... Era pequeno. Era pequeno. Não, risco financeiro não. Porque as bandas iam tocar na boa, porque elas também estavam querendo que isso desse certo. Mas, assim, hoje em dia a gente fala, meu, se eu entendesse onde eu tava me metendo, talvez eu não teria me metido tanto cedo, né? Porque com 24 anos a gente tava brigando na justiça com um vizinho lá, por causa do barulho lá no antigo arroa e tal. E aí... Como foi isso pra vocês com 24 anos? Porque, cara, vocês... Sim, na boa, 24 anos, vocês são... Não, não. Sério, eu era um moleque com 24 anos. São que ganhou até páginas de jornal, assim, todo mundo ficou... Não, já, a gente comprou, né? A gente pagou o Santa. É, o cara ligou pro Santa. Ah, é, foi isso. E pagou. Quanto é que eles pagaram pra vocês pra sair? Eu acho que dois dias na capa do Santa. Caraca, que massa, né? E foi na semana, acho que, da greve do Siga e dos servidores públicos da prefeitura. Depois a gente foi capa e eu falei, meu Deus do céu, foi um... Caraca, tinha duas capas e tiraram. Esse tipo de coisa que foi, tipo, dando força pra gente continuar, assim, né? Só pra terminar a introdução. E aí o Kaiser tinha uma marca de roupa, na época, voltada pra galera do hardcore, do punk rock e tal. E aí, depois do festival que eu fiz com a minha irmã, o Kaiser chegou pra mim e falou, pô, cara, legal e tal. Foi legal ajudar vocês, fazer o rolê ali junto com vocês. E eu quero fazer um festival pra minha marca, isso era 2005. Só que os meus sócios da marca não querem, tem medo, não querem se envolver. Então, tu topa fazer comigo e o que der de bom ou de ruim, a gente divide e tal. Beleza, bora. A gente fez lá no KGB também, deu duzentas e tantas pessoas, foi legal pra caramba. Cabia duzentas pessoas lá no KGB? Cabia, cabia, cabia. Cabia. Prescreveu já. O bombeiro assiste isso e você prescreveu. Já prescreveu, boa. E aí, deu oitenta reais de prejuízo, né? Prejuízo de... Lotado, assim, ó. Meu, super certo. Daí ele foi fazer as contas, oitenta reais de prejuízo. Ele falou, cara, ele trabalhou pra caramba. Não tava lendo a pena isso. Nunca mais eu quero fazer isso na minha vida, né? Na outra semana, o Kaiser tava ligando e dizendo... Vamos fazer uma ideia, vamos fazer uma parada e tal, é. E aí, foi isso. Só pra, tipo, cara, pra galera que tá escutando aí, olhando assim, tu sabes mais ou menos na época qual foi o maior erro, a precificação errada, tipo... Cara, é que assim, é... Pra dar os oitenta, porque, pô, deu muita gente, deu muito consumo, imagina. Mas é que ninguém pagava ingresso mais do que cinco pilas, sei lá. Entendi, entendi, entendi. Era banda autoral. Até hoje os problemas são os mesmos. Se eu quiser ganhar dinheiro fazendo um festival autoral, não vai acontecer, sabe? Então, tipo, a gente consegue fazer os festivais... Porque outras coisas trazem os faturamentos que a gente precisa pra conseguir fazer esse negócio. Entendi, lógico. Então, erro assim, erro não teve, né? Mas, realmente, pra sobrar alguma coisa, o ingresso tinha que ser mais caro e tal, mas, provavelmente, não lhe daria duzentas pessoas, né? Isso, isso. Exatamente. Então, é... Achar esse... Exatamente, é. Porque, também, se tem pouca pessoa, mesmo que esteja dando lucro, também não faz sentido pra um segundo... É complicado isso, né? Exatamente, é. Aí, a gente... No primeiro ano da Barba Ruiva, a gente fez o Mucha Lucha, que foi o nosso primeiro festival como Barba Ruiva. Mucha Lucha? É, a gente pegou umas... Eu acho que, na época, você dava umas... Mais de 15, 18 bandas, assim, da região, Floripa e tal, e eram as mais legais que tinham na época. E a gente dividiu em três festivais e tal, e foi o start da Barba Ruiva, assim. E, naquele primeiro ano, a gente ficou fazendo um festival por mês, assim. Poxa. E era uma correria absurda, assim. Um festival por mês era, meu... Porque é toda a logística, é a venda, é... A gente fazia faculdade, a gente tinha um emprego de gente normal durante... E o emprego de gente normal é ótimo. Caraca, isso era um pós ainda. Não era nem full time esse negócio. Não, não. Eu era atleta de handebol na época. É mesmo? Eu jogava handebol pela fundação. Então, tem alguma coisa aí, né? Porque o Fábio Vostra também jogava handebol. Não, nós dois paramos para abrir boteca, assim. É verdade, era do handebol. O jogador de handebol é abrir boteca, então. Ó, o pessoal do handebol aí já sabe o que vai fazer depois, né? Depois já tem o caminho, né? E aí, a gente... O Glauco virou DJ, não virou? O Glauco também discotecável. É entretenimento, é um negócio entretenimento. É professor. Não, eu cheguei a jogar com o Glauco. Tu jogou com o Glauco? Que idade tu tem? Eu tenho 36. Caraca. É, mas é que eu subi para o adulto com 16. Entendi, entendi. E aí, eu peguei o final da época do Fausto, do Glauco, do Robson. Eu joguei handebol e fui uma vez para o Jogos de Mavera. Tu jogou handebol? Nunca sei do banco. Foi muito legal ver o Jogos de Mavera no banco. Às vezes é melhor. Às vezes é melhor. Que porrada. Que porra surra aquela vez. Handebol é porrada. Tanto que esse primeiro festival que a gente fez foi com o meu salário de atleta. Olha. 200 reais. Caraca. Era o meu salário de atleta e a gente investiu 200 reais, que era o que precisava gastar antes. O resto tudo a gente ia pagar depois. Sim. Com cinco pilas da entrada. Com o lucro que daria. Exatamente. E aí a gente foi fazendo os festivais assim, um por mês, meio que o primeiro ano praticamente acho que foi tudo só autoral. E aí eu acho que no segundo ou no terceiro ano a gente falou, cara, se a gente quer se dedicar realmente a isso, a gente vai ter que abrir um pouco mais os horizontes e pensar de outras formas. Mas tal, daí a gente acabou indo para outros bares, fazer outros eventos. A gente fez muita coisa no Dona D, a gente fez muita coisa no antigo observatório. Nossa, Dona D, é verdade. No Botiquim mesmo. A gente fez o Raimundos no Dona D. Caraca. Tequila B, tequila matando. E aí existia uma contratação ou vocês faziam a locação do lugar e... Não, a gente fazia uma parceria com esses lugares. Mas, cara, aonde der esse espaço para a gente trabalhar, a gente pegava. Entendi. Tipo, o Dona D chegava assim, ó, tem o dia 31 aqui do mês... Está sobrando aqui um domingo para você fazer. Você é nosso. O observatório fez isso uma vez. A gente estava fazendo um evento lá. Ele falou assim, ó, daqui a duas semanas tem uma data livre, dia 29 de maio, acho que era. Daí a gente disse, é nosso? Ele disse, ah, beleza. Não sabia nem o que ia fazer. E a gente criou uma festa que, meu, naquela época, meu, explodiu, cara. Foi sensacional, cara. Porque coincidiu também com a Intercom. Lembra, né? Um evento de comunicação. Ele é itinerante pelo país inteiro. Naquele ano caiu aqui em Blumenau. Um evento nacional, né? É. Caiu aqui em Blumenau e a gente conseguiu puxar uma galera desse evento para ir para o observatório. Na frente da FURB, hein? Enfim, meu, bombou, cara. Bombou. Cara, porque eu estava... Vou confessar. Eu estava fazendo publicidade na FURB. Essa história é boa. E uma matéria nossa era fazer uma cobertura desse evento. Da Intercom. É, da Intercom. E eu não sei porque cargas d'água, alguém mandou um e-mail lá para a gente e sem querer não botou cópia oculta, veio todos os inscritos da Intercom. Boa. Do país inteiro que estavam vindo para cá. Tá ali, né? Eu dei uma resposta. Na época o e-mail era fortíssimo, né? Demais. Bom, sim, sim. Aí eu dei uma resposta para todo mundo. Eles queriam não escutar, mas o e-mail ninguém funciona. Não, na época não funcionava. Na época era legal receber um e-mail. Daí eu dei uma resposta para todo mundo e falei assim, uma festa da galera do Intercom no observatório. Uma festa da galera, não é festa do Intercom, né? Festa da galera, vamos lá. Eu cheguei na FURB, a gente sempre carregava 3 mil flyers cada um, que a gente panfletava a cidade inteira. Cheguei na FURB para entregar os alunos assim, ah não, o professor já falou na sala, tudo certo. Fudiu o observatório. Fudiu o observatório. Qual festa foi essa? Que nome tinha? Foi a noite de Total Flex. Quando estavam surgindo os carros Total Flex na Caipirinha. E a gente fez uma banda de pop rock e uma banda de reggae. Aí tinha promoção de cerveja e de vodka, de tequila e de caipirinha. O OBS foi um sucesso. Foi uma loucura. O OBS era muito legal. Foi uma baita... A gente aprendeu com muita gente aqui, né? Tipo, em Blumenau. A gente foi pulando de casa em casa, assim. Aprendendo o que fazer e o que não fazer também, né? E até que a gente teve a oportunidade de comprar o ponto do KGB na época, né? Que vocês já tinham intimidade ali com esse lugar, né? A gente já estava um tempo sem fazer nada lá. A gente já estava em lugares um pouco maiores e tal. E aí aconteceu que a gente ia fazer um evento no Blues Bar. O Blues Bar fechou na época. E a gente transferiu o show do Vlad Quinto lá para o KGB. E era uma noite do KGB. Sei lá, dava 30 pessoas normalmente, 40. E a gente também botou umas 200. 30 pessoas jogando pôquer, né? 30, 40 e eles colocaram 200 naquela noite. E aí o Germano chegou já no final da noite e falou assim, olha, meu filho não quer tocar, eu já não aguento mais. Não quero mais esse negócio aqui. Não quero me estressar. E aí a gente falou, cara, acho que dá para a gente deixar da cara que a gente quer deixar e tal. E a gente pegou bem a época da venda do OBS, do Observatório, né? E aí... Porque daí uma galera ficou órfã. Ficou bem órfã. Que já tinha fechado Nagalau, tipo, que Nagalau também lá, né? Sim, sim. E aí, tipo, a gente pegou uma parcela desse público, juntou com a parcela do público que a gente tinha e tal. E ficamos 4, 5 anos lá. Quem deu o nome? O Arroi. O Arroi, é. O Arroi foi meio no sucesso, tinha uns 300 nomes lá. Aí precisa registrar alguma coisa. Sim. Ah, põe qualquer coisa. Não, a gente tinha uma lista. É uma dureza. A gente tinha uma lista, sei lá, de mais de 100 nomes. Aí reduzimos para 60, para 30, para 20, para 5, nenhum dos cento e tantos era Arroi. A gente achou um livro de piratas numa livraria uma vez, tinha um glossário lá. A primeira palavra era Arroi. É isso aí, vamos lá. É um cumprimento entre piratas. E foi muito legal, cara, porque bem naquela época estava começando a estourar. E depois que a gente criou o Arroi e a logomarca da âncora, explodiu essa imagem de âncora, de pirata, essa estética. É verdade, a sua camiseta. Um monte de coisa. Então foi um... É, assim, a gente não é também só sorte, né? Tipo, a gente já estava ligado em algumas dessas coisas. Acho que isso nem existe, cara. Não, existe pra caramba. Mas a gente já estava ligado que, tipo, toda pegada de old school junto com esse lance dos piratas e tal, estava bem alto, âncora e tal. Estava vindo assim, né? E a gente tinha, entre os nomes, vários tinham referências à pirataria e tal, porque a gente queria fazer uma referência à Barba Ruiva, mas não queria chamar de Barba Ruiva. A gente queria deixar separado. Então, dentro dos nomes todos, ali tinha muita coisa de pirata e tal, com essa estética, com essa ideia. E tanto que a gente foi comprar um livro pra, tipo assim, meu, mas nenhum ainda bateu, assim. Eu vou pegar um livro lá e aí, pô, quando a gente olhou, assim... No Glossário estava lá... Era um nome muito bom, muito curto e expressivo. É, fácil, simples, forte, né? E tem relação com o pirata. E é um cumprimento, uma saudação, o que é simpático também. Simpático. Cara, tu comentou que a gente pegou o público órfão ali do... Do OBS. Do OBS. Ele falou assim, é recém fechado na Galauti, a gente também produziu eventos na Galauti. Ele tinha fechado os bares. Cara, a gente foi catando coisa de todos os bares que fecharam naquela época. Pra montar o arroio no KGB. O som do palco do arroio, a gente comprou do Blues Bar, que era lá na Cachaçaria Xanadu, lá na Bé. A gente ia fechar no... O balcão do arroio. Ah, a caixa da curva. É, isso. Baita grande lá. Nem lembrava. O balcão do arroio do Rua Paraíba, que hoje também está na Rua São Paulo, era do Nagalauti. A gente comprou as madeiras, tudo, cara. Holofote. Um Frankenstein, na época. Só que uma coisa massa, assim. A gente sempre gostou de fazer isso também, sabe? A decoração, tanto do arroio quanto do Factory, é muito de achados, assim. Não é aquela coisa, não é um projeto arquitetônico. O Factory eu achava do cacete. Tem muita coisa do Camorra, tinha no Factory. Sério mesmo? Aquelas mesas em meia lua eram do Camorra. Merino já teve aqui. A gente falou do Camorra também. Aquelas poltronas do S15, lá do cantinho ali, também era do Camorra. Onde estava o videogame lá, né? Isso. A gente vai... Frequentador. Como a gente passou por muitas casas, assim, e também a gente nunca deixou nenhuma porta fechada. Tipo, pô, a gente sempre foi evoluindo com o pessoal e tal. Todo mundo tinha apreço com vocês, né? Então, vocês eram meio que o hub, e onde, cara, precisa aprender isso tudo de falar com esses caras, né? Rolava, rolava. Se não rola pra eles, eles vão saber pra quem que... Eles eram Zona Branca, tá ligado? Tipo, o cara às vezes não falava com o cara do Camorra, mas falava com eles, que conversava com o cara do Camorra. E a gente quase pegou vários desses lugares também, já, em algum momento, né? Tipo, na Galaut, estava certo que a gente ia começar a fazer a produção artística deles no ano seguinte ali, de um ano que virou. Quando virou, a gente foi falar com o Capelo, e aí ele falou, cara, vendi pra um mercado que vai chegar aí. E a gente falou, putz... E ele feliz pra caramba. O mercado, no caso, o Giasse. O Giasse, é. Lá no antigo bar criado também, que foi o The Flag, a gente também ali tinha um esquema que ia pegar lá e acabou... Mas o The Flag não era exatamente no bar criado, né? Era numa casa ao lado, se não me engano, não era? Se não me engano, acho que era no mesmo, que é o Enxai Mel, né? O Enxai Mel. O Flag era ali? Não, eu achei que era outra. O outro era a Gálise, que era mais pro lado, é. Pode ser. A Expresso Choperia também, a gente pegou um tempo de produção lá, cara. Cara, a gente pegava tudo, onde dava espaço a gente fazia. Como é que foi essa mudança, né? Pra um lugar, tipo, sei lá, 10 vezes maior, tem um friozinho na barriga, cara. Como é que apareceu esse lugar lá? Desculpa, o... Do Arroia, onde era o KGB e foi... Ah, pra Arroia São Paulo? Na Paraíba, pra Arroia São Paulo. Cara, foi uma loucura, assim. E pensando assim, até meio doideira, porque aquele lugar ali não tinha nada, né? Ali? Cara, a gente olhava aquele lugar ali já há um bom tempo, porque era uma madeireira, né? Era a Altenburg ali. Verdade, verdade. E aí... Mas era meio escondido, assim, não chamava muita atenção. Sim, sim. Depois da ponte mesmo, ninguém via. É, não. Na época, não. Passa batido. E na época ainda tinha o Tamarindo, né? Então acho que ele tampava ali, talvez alguma coisa. O Tamarindo, que a gente tá falando, é a árvore, tá numa ponte, né? É, exato, exatamente. E lá no Arroia, na verdade, assim, quando a gente já pegou o espaço, a gente... Existia um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduto, que a gente não sabia que existia quando a gente pegou o espaço. Lá na Rua Paraíba. É, quando a gente... Ah, na Rua Paraíba. Na Rua Paraíba. Na Rua Paraíba. Um mês trabalhando lá, a gente chegou o pessoal da fiscalização e falou, ah, e aí, resolveram o problema? Nesse cara. Um TAC, pra quem não sabe, é um Termo de Ajustamento de Conduto, um Acerto, um Acordo feito com o Ministério Público. Um Ministério Público, né? Exato. Pra alinhar aquilo que foi a testação do mundo. Alguma coisa estaria errada, né? Alguma coisa estaria errada, né? Exatamente. Mas a gente não sabia de nada até então. E aí era essa questão do isolamento. E essa informação veio na compra. Veio depois. É, veio depois. E era um TAC em relação ao quê? De questão de barulho. Ah, barulho. Barulho, ó. Ah, já tinha essa informação. É porque era na telha, né? Sim, não tinha isolamento nenhum. Não tinha isolamento nenhum. Aí a gente falou, não, a gente não sabia de nada e tal, blá, blá, blá. E os caras falaram, é, então, a gente tá vendo que vocês não sabiam que... Mudou a cara, mudou o espaço e tal. Vocês, mas vocês precisam fazer isso aqui. Não, não, beleza. Quanto tempo a gente tem e tal. Acho que deram seis meses pra gente se adequar. Em três a gente fez um negócio lá, sabe? Então, desde o início lá, já tinha essa situação do barulho. Cara, daí a gente fez o isolamento acústico. Já tinha o sapo morto. Todo. A gente fez tudo, assim, mas era, cara, impecável. De verdade, não é porque era nosso, era impecável. O pessoal chegava lá na portaria e perguntava, tá, que horas começa a banda? A banda já tá tocando. Caralho. Os caras não ouviam lá na frente, sabe? E aí, cara, mas aí o que aconteceu? Passou a não ir mais 30, 40 pessoas no KGB. Iam 200 pessoas no amor. E aí, por exemplo, não é o som interno. É quando a galera sai da porta da glória. É o maior do povo. E, assim, por mais que a nossa galera sempre foi extremamente educada, a gente fez campanha pra galera sair sempre em silêncio e tal, e funcionava, funcionava de verdade, o vizinho pegou uma briga com a gente e reclamou o tempo inteiro que a gente estava lá. Então, quando, desses 4, 5 anos que a gente ficou lá na Rua Paraíba, 3 anos e meio, 4 anos, a gente estava procurando um lugar pra ir com o arroio pra lá, né? Tanto que, na época, a gente quase levou o arroio pra onde é o Factory da Antônia da Veiga hoje, porque também ficou vago ali o espaço e tal, e a gente estava sempre procurando, sempre procurando. E esse espaço já tinha vindo falar pra gente que o dono tinha falecido, que era o dono da madeireira, um amigo do filho dele era cliente do arroio e tal, o cara passou o telefone pra mim, eu liguei pro cara e falei, cara, esperei passar um tempo, né? E aí liguei pro cara, eu falei, cara, me desculpa estar te ligando e tal, mas foi passado o teu contato pelo fulano e tal, cara, vocês têm interesse em alugar o espaço, porque a gente quer tirar o arroio daqui e tal. Ele falou, cara, a gente quer vender. A gente dá oito pessoas da família aqui e tal. Eu falei, cara, então, beleza, não quero nem saber quanto é que é, porque não tem como comprar, né? 3.500 metros quadrados. Imagina, eu ia dizer, é gigante. E aí, por isso que eu digo, que a gente já olhava aquele espaço há muito tempo. Acho que foi uns dois anos depois disso que compraram e botaram pra alugar o espaço. E aí, no mesmo dia que botaram a placa, a gente foi lá. Foi com a mão do cara. Gente, dá o trabalho de colocar essa placa aí. É, eu e o Cássio estávamos numa reunião, chorando as pitangas, tomando um café, falando, cara, o que nós vamos fazer ano que vem? Porque não tem mais, precisa seguir lá. E é complicado isso, né? Tipo, eu tenho um caso assim, cara, você está num lugar que você já não se enxerga mais ali. Sim. E por estar ali, você não quer sair, porque você tem uma fidelidade dos seus clientes ali. E aí, você tem que... Cara, isso é destruidor. Cara, assim, a gente sabia que a galera ia com a gente. A gente tinha certeza disso. Até a mãe do Cássio sempre brigava com a gente. Vocês estão perdendo tempo aí. Você tem que ir para outro lugar. Mas, tia, para que lugar? Não é assim. Nós vamos pular daqui. Tipo assim, primeiro, se a gente não brigar com esse cara, qualquer lugar vai abrir e vai fechar em Blumenau. Porque mesmo se tu está certo, tu vai sair. Então, assim, primeiro, moralmente a gente precisa brigar com esse cara. Segundo, para onde é que a gente vai? Não adianta a gente ir para o lado de um outro prédio, porque a gente vai se incomodar. Então, tipo, foi... A gente sempre foi muito de esperar as oportunidades aparecerem. Estar preparado para pegar as oportunidades quando elas aparecerem. Então, por isso que eu digo, sorte existe, porque senão não funciona. Mas tem que estar preparado. Até para ser atropelado, tem que estar na rua. Exatamente. Por isso que eu não acredito muito em sorte. Há quanto tempo vocês estão ali na Rua São Paulo? Na Rua São Paulo, desde 2015. É, já faz uns sete anos. Sete anos, dois parados pela pandemia. Ah, que encrenca isso. Eu odeio essa pergunta, mas a gente tem que falar sempre. Acho que o caso deles é bacana, porque houve uma... Enfim, vocês vão contar. Eu quero saber da pandemia. Porque, em teoria, eles foram os primeiros... Nesse caso, eu primeiro... Os primeiros a fechar. E o último a abrir, exatamente. Como foi isso para vocês, cara? Cara, a pandemia foi o segundo maior pepino que a gente já enfrentou. Além desse processo judicial ali, que durou muitos anos também, a pandemia foi uma das maiores dificuldades. O processo acabou. Quando a gente saiu da Rua Paraíba, na verdade, a gente não ganhou o processo e nem o rapaz lá. Ele se extinguiu pelo... Acabou, não tinha mais objeto. Não tinha mais objeto. Para resumir bastante assim, né? Para resumir, cara, briga judicial, desgaste para todas as partes. Ninguém sai ganhando, né, cara? Ninguém é muito... Vou dizer assim, uma parte sem vontade de resolver. Então, empacava o processo a todo minuto. Então, a coisa... O Santa saiu ganhando. O Santa saiu ganhando. O Santa saiu ganhando. Faz sentido. Brincadeira, óbvio. Não, mas a gente construiu muita marca nesses momentos de crise. Tanto que agora também a gente se sente muito mais forte como marca depois da pandemia, sabe? Porque a gente faz tudo sempre como a gente acha que tem que ser feito, né? E como o nosso público realmente espera que as coisas são feitas, né? Ou deveriam ser feitas. Então, tipo, a gente acaba saindo dessas situações terríveis mais fortes, assim. Tipo, não é papinho de nada mesmo, assim. É porque, pô, depois de tu penar tanto, penar tanto, tu ir para um lugar maior, mais estruturado, estacionamento e tá, 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 tá. E aí a galera chegar e colar lá e falar pô, que foda, vocês se ferraram cinco anos lá, mas olha aqui para onde é que vocês vieram. E nós estamos vindo junto com vocês. Então, na pandemia, a mesma coisa, assim. Tanto que a gente ganhou o Gustavo Seilinger no ano da pandemia pela montagem do backstage, né? Que foi uma... A gente falou, cara, a gente vai precisar investir para conseguir trabalhar de forma correta dentro das diretrizes... É até uma loucura, né? Tipo, tá todo mundo não sei o que lá. Agora tu vai botar mais dinheiro, né? Exato. Um dinheiro que tu poderia ficar quietinho, né? Exato. Então, ainda vai ganhar mais dinheiro. É, mas... Mas era uma adequação para poder faturar. Foi a mesma... A mesma pensamento que a gente seguiu na época da montagem do FEC da Beira-Rio. Porque o FEC da Beira-Rio surgiu dois anos depois do Arroi. E aí foi quando a briga judicial ali apertou, assim. Porque a gente ficou alguns meses sem botar banda. Por isso que o Kaiser falou, o segundo maior problema foi a pandemia. Porque a pandemia a gente viveu com todo mundo, né? Então todo mundo entendia e tal. Na época lá da treta lá da Rua Paraíba... Era só você. E muita coisa a gente ficou para a gente. Aí chegou uma hora que a gente falou, cara, a gente precisa externar isso para as pessoas entenderem o que está acontecendo. A gente criou um blog do processo judicial. Todas as informações estavam lá. Está aqui nossos alvarás, está aqui o laudo, está aqui o processo, está aqui tudo, sabe? Então, tipo, essas coisas foram nos moldando, assim. E aí, na época da briga, quando a briga apertou lá na Rua Paraíba, a gente tinha uma grana guardada dos anos que tinham vindo ali e tal. A gente falou, cara, se a gente segurar isso aqui, a gente vai minguar e vai acabar. Então nós vamos pegar isso aqui e nós vamos montar um outro negócio que já era uma ideia que a gente já estava maturando, que ela já estava acontecendo mesmo dentro do Arroi, com umas festas mais ligadas à discotecagem e tal. E a gente montou o FEC da Beira Rio. O FEC da Beira Rio deu base para a gente continuar brigando lá com o Arroi e dividindo um pouco a responsabilidade, sabe? O ovo não estava mais na mesma cesta, né? Exatamente. Eles deram uma distribuidinha, né? E aí, quando a gente viu essa situação ali da pandemia, a gente falou, cara, dentro do Arroi, não tem como se adequar naquelas primeiras restrições que tinham lá, né? O Arroi é muito show. Não tem o que fazer ali dentro, sabe? E aí, a gente falou, cara, a gente vai ter que investir para tentar manter os negócios e tal minimamente ativos, né? Talvez financeiramente era óbvio que não ia funcionar, mas ativos, né? E depois que acabar tudo isso, nós vamos ter mais um negócio aqui para dividir as responsabilidades e tudo mais. Então, meio que seguimos a mesma métrica daquela época lá, sabe? O FEC era muito bacana. Eu adorava aquilo. É, eu acho incrível. Como é que era o nome dele? Do Oclinhos lá? O Mirro. O Mirro vai ter um busto dele, ele fora da marca, cara. Meu Deus, cara. O Mirro estava descontocando ali na backstage, uma filhinha, né? Ah, o Mirro é nosso parceirão ainda, né? Quando a gente vendeu o espaço lá, ele saiu da sociedade do Factory. E até porque o pessoal do Porão queria muito que ele ficasse lá. E aí, ele ficou como gerente lá e tal. Ah, que bacana. E não, ele está amarradaço lá. Porque, né, mudou os ares e tal. Sim, claro. É uma renovação para ele. É, claro. Mas eu e ele temos um projeto de discotecagem, que é a Disco Pirata, que é uma das festas lá que rola sempre no Arroi. E ele está sempre lá com a gente lá ainda. Ele é fera. Voltando à pandemia, né? Que louco, né? Porque se não fosse a pandemia, não teria backstage, talvez. O projeto do backstage, ele é... Já existia? É, muito. Quando a gente chegou lá, a gente falou, cara, a gente precisa usar essa área externa. Tem que aproveitar esse espaço. Só que, né, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Tu vai segurando. Vai focando no que é negócio e no que está. O pilar do negócio. Aí, a hora que não teve mais nada para fazer... Não tinha mais negócio, né? Então, dá para focar nisso aí. Pega o negócio da gaveta lá. Ele tirou o projeto do backstage, cara. Cara, é que assim, tudo aconteceu como tinha para acontecer. Tipo, a gente tinha a ideia de fazer esse projeto externo, só que, pô, a gente vai perder estacionamento. Em 2015, a gente usava o estacionamento inteiro. Comportam 100 carros lá. Agora, em 2020, 2022, pouca gente vai de carro. Só vai de Uber. O pessoal não quer... Vai na balada, é. Então, já diminuiu bastante, assim, essa demanda. A necessidade do estacionamento. E, principalmente, cara, nosso projeto ali... Mas é o medinho, né? Tipo, estacionamento sempre estacionamento. É um risco, é um risco. Não, mas a gente ainda tem uma baita de uma área de estacionamento, né? Então, atende a demanda hoje em dia bem tranquilo, assim. Mas o backstage, cara, aconteceu de uma forma muito natural, cara. Porque a gente já tinha uns projetos para fazer ali fora. Usaria de um bom investimento para fazer. E a gente não tinha como marcar com aquilo. Então, a gente foi sempre adaptando, foi reduzindo o projeto. Vamos fazer assim, assado e tal. E um pouco antes da pandemia, a gente tinha feito um projeto um pouco mais enxuto. Apresentado aí para o pessoal da Heineken. Para ver se eles entravam junto com a gente nessa. A gente estava tentando... São bem parceirão, assim, para a outra coisa. Um casamento que a gente já tem com eles aí há mais de 10 anos. Que legal. Eu escuto bastante Heineken promover coisas assim de... Como é que é? Promover no sentido de ser ativo. Cara, vamos fazer alguma coisa juntos, né? É, eles não... Hoje, talvez, eles não procuram tanto quantidade. Eles procuram mais... Sim, 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 exatamente. Perfil. Coisas do mesmo perfil deles. Isso, eu acho que é isso que eles pegam, né? Exatamente. E o backstage ali, cara... A gente teve um parceiro ali, que foi o Roberto Swan. Que ele montou um estúdio de gravação e de ensaio ali no backstage. Então, ele botou o primeiro container ali. Foi o nosso primeiro inquilino. O parceiro nosso, ele botou um container. E quando ele comprou esse container, quando ele estava na negociação com os caras, meio que deram um calote nele. Aí, ele partiu para um outro fornecedor, botou outro container lá. E um tempo depois, quando a gente já estava aí na pandemia, ele falou assim, pô, os doidos que estavam me devendo lá o container, quando deram o cano, me ligaram. E falaram assim, cara, para a gente resolver aqui o nosso caso, eu tenho um container velho aqui para te dar, vou mandar para ir amanhã. Ele falou, manda. E o container chegou lá e a gente chorou e falou assim, pô, tem um container sobrando aí. E a gente falou assim, pô, e agora que tem um container dele ali, a gente conseguiu visualizar uma praça aqui atrás, que, meu, botar um monte de mesa em cadeira, botar esse container ali e vai fechar. Então, pô, tudo foi meio que caindo do céu. Daí a gente falou assim, beleza, vamos botar esse container aí, vamos abrir uma janela, vender batata frita e Heineken, é isso. Aí a gente foi dar uma olhada em um outro container que a gente viu na rua, ver como é que o cara fez a janela, como é que fez o piso, como é que fez isso daqui. Entrei para ver o container do cara e ele falou assim, ó, estou vendendo um outro desse. Ele falou assim, ó, está lá no quilômetro, está na piuna. Me deu a chave e falou assim, vai lá. Eu falei, putz, cara, mas a gente não tem dinheiro para comprar container agora, né? A gente foi lá ver, a gente falou assim, cara, esse aqui. Voltei a conversar com o cara, fechamos o negócio animal, no outro dia o container estava lá no terreno. A gente foi falar com o pessoal da Nana, no outro dia a gente tinha uma cozinha completa para poder operar. A gente falou com o pessoal da Heineken, no outro dia a gente tinha mesa, cadeira e ombrelone para todo mundo. Que legal. Então, cara, as coisas foram acontecendo muito fácil. E como as coisas funcionam na base da parceria. Acho que isso é fundamental, né? Não, e é isso, né? Nesse momento ali mais difícil, tipo, é, todo mundo se abraçou e a Nana vendeu a cozinha para nós sem nem falar o valor. Está aí, ó. Depois a gente é certo. Depois a gente é certo, né? Cara, eu tenho uma pergunta aí que talvez vocês não vão querer responder, mas acho que é muito importante fazer. Eu sempre tive essa história... Cara, deve-se até ter visto... Já sei qual que é. Tem que ter visto muita coisa bizarra. Ah, tá. Não é? Não era a pergunta de todos, não. Mas se quiser pode se perguntar, eu quero saber essa resposta. Cara, quais as coisas mais bizarras vocês viram aí, cara? Porque, cara, na noite, né? Tipo, cara, ou não, meu, tudo certo. Deve ter historinha bizarra aí, cara. Essa do muro foi a pior. Para mim não foi fácil, mas, cara, deve ter algumas outras aí. Minha mãe sempre fala assim, ó, escreve um livro, cara. É verdade, mas devia mesmo. É um blog, abre um blog ali. A noite, né? A gente tem, a gente tem. A gente montou o Instagram da Barba Ruiva, é arroba Grupo Barba Ruiva. Ele é só institucional e é só... O nome do projeto é Memórias Ótimas de Vários Cubas. E aí a gente está contando toda a história da Barba Ruiva ali. Fala nisso, o melhor Cuba do mundo é a de vocês, né? E aí a gente está contando todas as histórias ali, assim... Por enquanto eu estou seguindo uma ordem cronológica, mas aí agora que a gente vai fazendo aniversário, eu vou contar a história do primeiro ano do nosso... Primeiro aniversário do Arroi, que choveu um... Meu Deus, saiu voando tenda e tal. E a ideia é contar todas as histórias ali nesse blog aí, sem pretensão de lançar um livro, mas quem sabe um dia... Cara, é um livro... Depois só envia para um ghostwriter. Exatamente. Para não morrer, para não esquecer, para não cair no esquecimento. É muita coisa. Volta e meia, alguém lembra de uma história... Mas ele quer contar uma aqui, tem uma de uma. Não, não. Mas conte muitas, cara. O Kaiser tem uma boa memória. Mas a do carro ali foi sensacional mesmo, cara. Isso ali foi imprevisível. Porque assim, a gente tem um... Com o passar dos anos, a gente foi aprimorando, né? Aprendendo várias coisas. A gente montou um manual de emergências, né? Então, o nosso gerente sempre tem acesso a um livro ali que fala assim, pô, caiu a energia no meio da noite, o que eu vou fazer? Plano de contiginação. Rolou uma briga. Ah, o sinal da maquininha do cartão está fora do ar. E tipo, por exemplo, caiu a energia. Tem lá o número da unidade consumidora da Celesc, o número da emergência, o que fazer se a energia caiu às 10 da noite, se foi às 3 da manhã. Tem vários tipos de situações. Que legal isso, cara. Muito bacana. Flagrante de droga lá dentro da casa. Desculpa, mas aí tu vê o nível de profissionalismo dos caras. Aí eu te provo nessa hora que pensa. Não é todo mundo que pensa nisso. Sim, sim. Ainda mais nesse, sei lá, enfim. É um business, né? Não é uma balada. Não é mais uma business. E podes, inclusive, terminar a tua frase. Ainda mais nesse mercado. Porque a gente... O nosso mercado, cara, ele é bem complexo assim, cara. A gente lida com gente à noite que é meio bizarro. É gente bêbada, né? A galera é. Não, não. E eu digo outros bares, outras coisas, que a gente sabe que tipo... Meu, cara. O cara... Entendi. Durante a pandemia mesmo é isso, sabe? Tipo, foi lugares que se fizeram e compraram três baladas com o dinheiro que ganharam no meio da pandemia quando não poderia ter ninguém funcionando. Os caras estavam funcionando, sabe? Então é um mercado um pouco mais problemático. E à noite tem mil histórias. E vocês denunciavam um monte na pandemia em relação a isso, né? A gente... Cara, a gente não denunciava nada. Não, mas vocês sempre estavam... Mas eu com certeza reclamava disso, sabe? Reclamava também. Até porque, pô... Cara, é sacanagem. Vale para todos, né, cara? É muito sacanagem. É muito sacanagem. É muito sacanagem. Então, ontem, a gente continua vendo imóvel, oportunidade de negócio a todo momento. Tendo dinheiro ou não, tendo filho ou não, surgindo coisa nova. Mas é para a gente estar sempre ligado ao que está rolando. Isso. Ontem, eu fui visitar uma tabacaria que estava vendo aqui no Lumenau. Certo. E eu perguntei para o cara, eu falei, como é que estão os negócios, cara? Ele está com uma filha, tem um aninho agora, por isso que ele está vendendo e tal. Foi bom na pandemia. Ele falou justamente isso? Ele disse assim, quando as baladas estavam fechadas, estava bom para a gente. Agora que as baladas voltaram... Caraca. É uma baita, massa, né, cara? Então, assim, com certeza eu bati o pé. Porque eu fiz para o prefeito, fui falar com o governador, Deus do mundo, a entidade, a própria AMPA e tal. Exatamente. Então, é que tem que ser igual para todo mundo, né? Ponto. Lógico. É isso, cara. É isso, cara. O que vale para ti, vale para mim, ponto final. Passamos o tempo. Mas o Kaiser lembrou da história, eu quero uma historinha, pelo menos, Kaiser. Batendo a cobra. Nossa, cara, cliente que entrou lá no Arroia do Raparaíba ainda. Sobretudo, a mulher entrou e tal. Falei, beleza, entrou. Pagou lá, pegou o comando, entrou. Chegou lá dentro, ela abriu, sobretudo, e tinha uma cobra, cara. Gigante, cara. Enrolada no pescoço. Eu achei que tinha uma roupa. Não, cobra. 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 E aí? Caraca. O que eu vou fazer, cara? Uma bizarrice a mais. Nossa, você não guarda volume, né? Quem estava no bar não se incomodou, não. Eu pago o ingresso dela, né? Aquelas justificativas loucas. Essa do carro ali, que eu estava falando do nosso manual de emergências, né? Tipo, ele é atualizado a cada novidade. A cada ocorrência que acontece. E na época, eu acho que o... Não pode entrar cobras, né? O manual tem lá. Cara, ela bebeu. Ela bebeu com a mulher. A gente pediu para ela sair fora, né? Não podia ficar lá, cara. Não sabia, né? Não proceder, né? Ah, eu não sabia que não podia. É? Chama o bombeiro. Eu não sabia que não podia. Aí, esse caso do carro ali, o cara bateu no muro, o carro voou, estava de ponta cabeça, ambulância, IGP, Alexandre José, todo mundo. E o furdunço. E o gerente novo chegou do meu lado, parou assim e falou assim, isso aí não estava no livro, cara. Isso aí é novo, cara. Tem que botar no livro. Vamos botar isso aí também, né? Realmente, cara. Tem coisa que... Qual foi a... Acho que já sei a resposta, mas eu tenho que fazer quatro perguntinhas no final. E uma delas, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Uma péssima escolha é uma boa pergunta. É? Maior dificuldade. Uma ou outra. Até a gente alivia. Pode escolher. A péssima escolha, acho que é mais difícil esse modelo. Pode ser mais engraçado. Pode ser mais engraçado. Cara, eu não lembro de uma péssima escolha nossa. Como eu disse, a gente sempre pisou em passos pequenos, assim, para não ter coisas, né? Problemas muito grandes, assim, que eu... Eu não me lembro de nada que a gente fosse... Cara, a gente deveria... Que ainda me machuca, assim, meu, nós deveríamos ter feito isso ou não deveríamos ter feito isso. Não lembro de nada. Porque nem o fato de vocês terem pegado o arroz na Paraíba, já com esse taque, por exemplo, com essa história da poluição sonora, nem isso, tipo... Nem a gente não sabia, né? Não tem, não. Tipo, vou devolver o negócio. É. Foi uma covardia do cara, se é real, né? O cara podia ter colocado... Sim, ele escondeu, né? Nós não perguntamos. É. Pela coisa, né? É, mas como ele foi... Como ele recebeu... Não, ele deve ter recebido um termo ali, então... Sim, claro. Sim, claro. Mas tá tudo certo. Mas uma dificuldade foi a situação, então, desse da ação, né? Cara, do processo. O processo foi uma baita dificuldade. Até porque tu comentou, a gente era muito jovem, então, tipo... E se impactava, né? Na época, chegava lá um fiscal da FAEMA, lá, e falava assim, ah, esse molecado ali, falava assim, ah, interdita isso aí de uma vez, deu pra bola, vai. Ah, interditaram, e creio, foi, compramos o Santa, foi pra... Tinha muito disso, né? A gente era muito novo, e aí tinha muito disso. A gente chegou a pegar fiscal engatinhando atrás dos carros pra medir, assim, sabe? Cara. Tinha um... Cara, o fiscal não vai engatinhar atrás de um carro pra fazer a medição se não tem algum tipo de, né? Tinha algo errado, né? Tinha muito... Que loucura. Mas, e aí, é isso que a gente diz, a gente não tinha noção do tamanho da encrenca, assim, sabe? Tipo, foi com o tempo que a gente foi entendendo que, cara... O cara que entrou com a ação era influente na cidade? Ele tinha... Cara... Ele era novo ou era velho? Novo, nossa idade. Novo. Nossa idade. Ele tinha que ter feito isso aparecer. Cara, a gente tentou, a gente falou, cara, a gente põe uma janela... Ele falou, ah, não é eu, é minha mãe, é minha mulher. A gente falou, cara, mas qual que é o problema? Ah, porque minha mãe, o quarto dela é aqui, mas a gente coloca uma janela acústica ali. Ah, não, minha mãe falou que eu gosto de dormir com a janela aberta. Esse tipo de coisa, assim, sabe? Então, tipo... É aquele cara que... E aí bateu no ego, aquela coisa que, tipo assim, o cara nunca provavelmente deve ter ouvido um não, assim, e aí bateu no ego, assim. E aí sustentou a briga. E para vocês novinhos ainda, cara? É, um bando de moleque. Aliás, ele se ele era jovem ainda era pior, porque, pô, ele se via em vocês, ele estava aproveitando... Ele foi reclamar uma vez lá com a camiseta dos Beatles. A gente falou, cara, entra aí, cara. É, sei lá, cara. Vai ter um sábado agora. Tu é dos nossos, cara. E aí foi... A gente foi entendendo aos poucos o tamanho do negócio, né? E, assim, tanto quando foi terminar a briga que a gente falou, cara, a gente vai vazar e tal, não sei o que lá. Ele reclamou com o advogado dele. Falei, cara, e aí o dinheiro que eu investi? Filho da mãe. Eu investi o dinheiro, o advogado dele foi para ele. Isso aqui não é um investimento financeiro, né? Tu está brigando por uma coisa que tu quer. Tu quer que eles não tenham mais hora. Isso aí. Agora eles estão indo embora. Exatamente. Ah, mas e o dinheiro que eu investi? Quem foi o mentor ou uma inspiração? É individual resposta. Cara, mentores, acho que a gente teve... Muitos, né? Muitos. Foi justamente o pessoal que sempre abriu espaço para a gente, para a gente... Os parceiros. Os parceiros, cara. É engraçado, até hoje, que nem tu falou, a gente nunca fechou porto com ninguém, a gente continua tendo contato com esse pessoal. O próprio Patrick, do Observatório, ele montou uma gráfica depois que ele vendeu o Observatório e ele é nosso fornecedor de pulseiras para os eventos. Então, de vez em quando a gente troca uma ideia, sabe? Então, cara, a gente aprendeu muito com muita gente. Várias bandas também do meio que apostaram na gente quando a gente estava começando, sabe? Sabe? Bandas grandes, assim. Então, a gente foi aprendendo na raça, assim, com muita gente, cara. Como mentor, eu acho que a gente não... Eu não tenho ninguém, assim, na cabeça como... Ah, uma pessoa que a gente... Um empreendedor que a gente viu fazer e tal. Mas a gente tinha como inspiração pessoas que... Esse tipo de parceria mesmo que o Kaiser falou. Tipo assim, cara, a nossa intenção sempre foi quebrar a paradigma. Então, tipo, tudo que era parceiro em relação a isso era inspiração para a gente. Então, os nossos amigos que tocavam, a galera que sempre ajudou. E, cara, a gente tem clientes... Mais uma vez, era um ecossistema que vocês formaram. E é até hoje, assim, sabe? Tipo, até hoje a gente sente muito isso, assim. Que, cara, tem muita gente que trabalha anonimamente para ajudar a fazer isso funcionar. Porque a gente, querendo ou não, está numa cidade grande com ainda uma mentalidade de uma cidade de interior. Então, né? Tem 400 mil habitantes, mas tem muita força ainda puxando para trás, entre aspas, no sentido de manter tudo como está, sabe? Tanto que, há quantos anos atrás a gente estava brigando sobre mesas e cadeiras na rua, assim. Sabe? Tipo... É isso sem contar com os desafios do próprio negócio, né? Exato. Porque vocês que estão com 12 anos de casa, de estrada, né? O público renovou. Sim, sim. Como pegar esse público? Muda a música, muda mesmo. É, exatamente. É o desafio, realmente, apostar e onde vai dar certo. E sempre foi assim, ó. É, sobre trazer o que a gente via de fora acontecendo e entregar em doses homeopáticas para que não fosse um veneno. Que fosse um... Sim, sim. Um, sabe? Tipo, tu vai entendendo como as coisas são em lugares maiores. Tropicalizando, assim, de certa forma. No fim das contas, vai adaptar, né? Isso. É. Então, tipo, uma pessoa só eu não consigo dizer, mas... Se fosse empreender em algo totalmente diferente, no que faria? Cara... Eles estão escapando das respostas, tá? Eles estão escapandinho das respostas. Uma marca. Uma marca de... Não, eu posso resumir como uma marca de roupa, mas não é uma marca de roupa. A gente tem um projeto, já, também, e... Mas ele não... É uma marca de coisas. Tá. Coisas que tenham ligação com as coisas que a gente gosta. Que tem relação com o negócio de vocês. Seja uma roupa, seja um... Um móvel, um design, coisas de design. Eu gosto muito disso, tanto que... Mas como um brand, assim, aquilo quer dizer várias coisas. Exatamente. Eu acho que, da minha parte, com certeza é isso. Kaiser. Cara, pet shop, ele. A gente gosta... Eu curtiria. Eu acho que a gente gosta de fazer coisas... Fazer coisas, sabe? Transformar, né? Eu acho que tem essa pegada do transformar. Talvez o Pancho deve lembrar, mas a gente criou o primeiro site de compras coletivas do Vale do Itajaí, que era o Oferta Vale. Era para ser o primeiro de Santa Catarina, aí surgiu o Compra Catarina, lá em Florianópolis, daí a gente... Tem que soltar o nosso. Daí a gente fez o primeiro do Vale do Itajaí, OfertaVale.net. Isso em 2000... Meu Deus. Sei lá quando é que surgiu os sites de compras coletivas. 2011, 12? Por aí, cara. Aí a gente operou, acho que por uns 2, 3 anos, talvez, alguma coisa assim. E aí teve aquela pulverização de sites de compras coletivas. Sim, sim, fecho urbano. Veio os grandes. Uma prostituição comercial bem grande também, de trocentos sites que surgiram. Até o formato depois começou a... Isso. Descomplicar, né? Todos morreram juntos, assim, sabe? Mas então, cara, a gente gosta de fazer coisas, sabe? Não é difícil dizer para qual área, assim. Acho que bem na parte de artística, de design. Acho que é nessa faixa, sim. Mas se que surgir de novidade aí, for bacana... Se você se encontrasse com 19 anos, qual que vai ser a... O que você falaria? Vai acontecer, tá? Mais cedo ou mais tarde, a gente vai conseguir voltar lá e falar com a gente. Se eu me encontrasse com 19 anos... Se eu tivesse um DeLorean, porque eu posso falar isso para vocês que vão entender. 90% das pessoas sendo aqui não entendem o que eu falo. Vocês estavam onde? Cara, eu... Estavam com o Barba Ruiva. A Barba Ruiva estava começando, é. Eu ainda era atleta de handebol, o Kaiser estava fazendo faculdade de publicidade, eu de educação física. Saí de perto da tua irmã, né? Onde tudo começou, né? Não se envolve com o ambiente de música, né? Cara... Eu não... Eu gostaria de não ter essa... Não querer falar comigo, é. Não querer falar comigo, é. Porque, cara, como eu disse, foi tudo acontecendo de uma forma muito natural e muito legal, assim. Então, talvez, hoje a gente olha e fala assim, meu, cara, quando a gente estava com 24, 25 anos, foi difícil demais, tá ligado? Eu acho que eu não aguentaria isso de novo. E aí, se eu tivesse essa oportunidade com 25 de voltar com 19, eu falaria, não se mete. Mas agora, com 36, valeu a pena tudo isso, sabe? Então, tipo, foi... E tu tira o ensinamento disso. Foi uma... Amadurece. Claro, então, tipo... Eu acho que... Tu ia bater no porco e se... Se fosse hoje, voltar com 19, eu falaria, dá-lhe pau. Se fosse com 25 para 19, eu falaria, cara, corre. Cara, acho que é a mesma coisa, cara. Tipo, não falaria nada para mim que eu não tivesse feito, sabe? Ele lá bebendo no festival e olhando ele passar, tá ligado? Não, deu tudo certo, cara. As escolhas, né? Os trabalhos aí. O meu filho surgiu durante a obra do Arroio da Rua São Paulo, né? E ali eu me assustei. A concepção ou o nascimento? São dois momentos. A concepção, foi quando eu descobri que a CEPAI estava chegando, sei lá, os tijolos do Vale do Céu, que lá... Puta... Seis meses de obra, cara. Devolve. Imagina. Meu Deus do céu. Cara, eu ia fazer as compras tudo em fralda. Isso aqui ia dar dez pacotes de fralda. Só ali o susto, cara. Mas e o resto, cara? Não mudaria nada, não. Não falaria nada. Manda bala. Maravilha. Galera, obrigado demais por ter o tempo de vocês, cara, por poder vir aqui contar essa história. A gente nem pincelou o futuro, né? Ele falou um pouquinho dos planos aí da marca e tal, mas aí a gente vai ter que chamar outra vez. Tem que chamar outra vez. Só convidado. Ah, vai ser daqui a pouco. Obrigado demais, cara, por ter o tempo de vir aqui bater um papo. Obrigado. Foi muito legal. De verdade, Pancho aí. Obrigado você também, Rafa. Não esqueçam de seguir. Pancho com BR, Real Rafa Silva, Arroi. Quais todos? Arroi Blumenau, Grupo Barba Ruiva, Factory Veiga. O que mais? Os pessoais. Pessoais, pessoais. Backstage Arroi. Backstage Arroi. Leo Underline Biss. Leo Underline Biss. Kaiser Novelli. Por que Kaiser? Ah, é. É mesmo? Ou é sobrenome. Oi? Ou é sobrenome. Não é sobrenome. É um apelido? Sabe que Kaiser é líder, né? É. Por que tu não começa a contar essa história? Pode ser. Podemos escolher um. Faz esse, então fica aí. Deixa para a próxima aí. Pessoal, obrigado. Não esqueçam de seguir. Compartilhe Real, Rafa Silva e Punch com BR. Foi falado de Maria Boca. Desculpa, Maria Boca, mano. A gente não falou da Maria. É a operadora ali. Ela está brava. A nossa diretora. E, ela está ali e... Arroba podcast ATDQN. Ah, começou agora. É isso aí. Valeu, galera. E também o arroba antes, tarde do que nunca, é muito cumprido. A gente resumiu em ATDQN. Que bonito, né? Pessoal, um grande abraço. Até mais. Valeu, obrigado. Valeu.